Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender a fazer uma geleia muito fácil de morango. Iremos precisar de morango, meio limão e meia xícara de açúcar e um pouquinho de água. Vamos lá galera, o primeiro passo é cortar o morango em tamanhos bem pequenininhos, dessa forma. Aí a gente vai levar ele para a panela, bem quente. Aí logo em seguida a gente vem com açúcar, meia xícara de açúcar, para caramelizar a nossa geleia. Pessoal, vocês não tem noção como isso fica gostoso. Vocês nunca mais vão precisar comprar geleia de morango na sua vida. Agora é só mexer com calma, até caramelizar e ir derretendo. Vocês não tem noção do cheiro pessoal. Mexe bem para não grudar. Agora vou deixar de canto, pega o limão e dá uma espremida. Pessoal, eu joguei já todos os ingredientes. Eu só não joguei a água. Eu vou pôr um dedinho de água, só para ajudar a dar um volume maior na nossa geleia. Agora é só mexer e esperar o morango derreter bem e a calda engrossar. Assim que o morango derreter e a calda dama diminuída, já vai estar pronto. Isso leva em torno de uns 5 a 10 minutos, dependendo do seu forno. Uma coisa importante é fogo baixo, tá pessoal? Não precisa ser fogo alto não, porque senão pode queimar o fundo. Ó pessoal, se passaram já 5 minutos, fogo baixo e a nossa geleia já está no ponto. Agora é só vou dar uma mexidinha. Olha que maravilha! Já vou desligar o forno. Uma esfriada. Agora a gente vai trazer e colocar no refratário. Vocês não tem noção do cheiro. Pessoal, agora já deu uma esfriada. É só levar para a geladeira. Esperar esfriar, dar uma endurecida na geleia. Aí você pode comer. Fala pessoal, bom dia. Eu fiz a geleia e deixei na geladeira para o dia seguinte. Olha só como ela ficou. Me diz aí se não ficou com cara de geleia mesmo. Agora chegou a hora de provar. Passa em casa e diga para nós no comentário o que você achou. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.